Uma dúvida que as pessoas sempre perguntam é qual é o melhor pão, se é o congelado ou se é o fresco. Particularmente o melhor resultado para mim é o congelado. Ele é mais fácil de passar a manteiga, mais fácil de cortar e o resultado do produto final é melhor. Então a gente corta o pão. Passa a gordura. Aqui a gente está usando gordura de bacon. O pão ainda congelado não vai esfarelar. Passou a gordura, a gente vem para a frigideira, mas com a temperatura mais baixa. Não tão quente quanto a do hambúrguer. O tempo do pão dourar é o tempo dele descongelar e chegar na temperatura certa. Chapeado dos dois lados para ficar bem quente. E aí